Vamos conhecer um líder de Rovânion e o Primeiro Senhor dos Euthiord, os antepassados dos Cavaleiros de Rohan. Olá, Tolkien Talkers! Tudo bem com vocês? Antes de falarmos sobre Marruini, já deixa o seu like aqui embaixo, deixa o gostei. Quem está chegando agora ao canal já se inscreve clicando aqui no botãozinho vermelho e depois já aciona o sininho do YouTube para ativar as notificações e ficar sabendo sempre que houver um vídeo novo. Fazendo tudo isso, vocês ajudam a dar mais relevância ao TT aqui no YouTube. O vídeo de hoje é o desmembramento do TT nº 423, no qual falamos sobre os Homens do Norte, os Nortistas. Marruini era um desses Nortistas. Na verdade, ele fazia parte da família nobre do reino de Rovânion. Seu pai, Mahari, era descendente direto de Vidugávia de Rovânion. Vidugávia viveu no século XIII da Terceira Era, e se intitulava o Rei de Rovânion. Governava as terras que ficavam entre Treva-mata e o Rio Rápido. Sua filha, Vidumavi, chegou a casar com o Rei de Gondor, mas isso é história para outro vídeo. Cerca de 600 anos depois, um dos descendentes de Vidugávia era Mahari, que liderou os Nortistas de Rovânion para auxiliar Gondor na Batalha das Planícies contra os Carroceiros, em 1856 da Terceira Era. Ainda vamos falar desse evento aqui no futuro. Mahari foi morto nesse conflito, mas alguns Nortistas conseguiram escapar. Mahuini, filho de Mahari, liderou um grupo de sobreviventes para o oeste. Os refugiados vagaram até alcançar a terra inabitada entre o Banco Oriental do rio Anduin e a borda ocidental de Treva-mata. Estabelecendo-se ali, nos vales do Anduin, eles se tornariam os Eothiod, ancestrais dos poderosos cavaleiros de Rohan. Eothiod é um nome em anglo-saxão que significa povo dos cavalos. Quanto à etimologia de Mahuini, esse é um nome retirado do gótico, que significa amigo dos cavalos. O primeiro elemento do nome é Mare, que é o mesmo que forma a palavra Mearas, que é aquela raça de poderosos cavalos. Já o segundo elemento, Wini, significa amigo, como aparece também em Falkwain e Elfwain. Em 1899 da Terceira Era, Mahuini alertou Kalimethar de Gondor que os carroceiros estavam planejando assaltar Kalenarthon, passando pelos meandros do Anduin. Mas os Nortistas escravizados também vinham planejando uma revolta contra os carroceiros caso estes se envolvessem em alguma guerra. Kalimethar provocou os carroceiros a partir de Ithilien. Os carroceiros desceram com toda a força que puderam e Kalimethar cedeu diante deles, puxando-os para longe de suas casas. No auge da batalha em Dagorlad, os cavaleiros que Kalimethar tinha enviado sobre os meandros, deixados desprotegidos pelo inimigo, juntaram-se a um grande Eored liderado por Mahuini e atacaram pelo flanco e pela retaguarda. Só lembrando que Eored é uma divisão de homens treinados para a guerra que servem num determinado tempo ou, às vezes, como um grupo permanente. Esse tipo de divisão militar era bem tradicional durante os dias de Rohan. A vitória gondoriana foi avassaladora, mas não decisiva. Os carroceiros se dispersaram e fugiram em direção às suas casas no norte. Kalimethar não os perseguiu. E os mortos, cerca de um terço de sua hoste, foram deixados para apodrecer em Dagorlad, o mesmo local de lendárias batalhas do passado. Foram os cavaleiros de Mahuini que assolaram os fugitivos e lhes causaram grandes perdas na longa debandada pelas planícies, até chegarem às vistas de Treva-Mata. Lá, eles abandonaram a perseguição e apenas gritaram provocações aos inimigos. Dava para ver uma grande fumaça subindo, pois a revolta dos nortistas escravizados, auxiliada por Mahuini, tinha acontecido. A eles se juntaram nortistas livres e, juntos, tinham conseguido incendiar muitas habitações dos carroceiros, depósitos e acampamentos fortificados com carroças. Porém, como estavam mal armados, muitos insurgentes morreram. Além disso, os jovens, velhos e mulheres dos carroceiros eram treinados e lutaram ferozmente tentando defender seus lares. Mahuini, mais uma vez, se retirou para os vales do Anduin, e ele e os nortistas que o acompanharam nunca mais voltaram aos antigos lares. O filho de Mahuini, Forthuini, foi o segundo senhor dos Eothiod, ainda nos vales do Anduin. Ele continuou a aliança com Gondor para combater os lestenses e carroceiros. Não há mais o que ser dito sobre Mahuini, mas é bom destacar que o efeito da aliança entre Mahuini dos Eothiod e Calimitar de Gondor seria sentido muito tempo depois, num futuro que ninguém prefira, as duas grandes cavalgadas dos Rohirin. Primeiro a chegada de Earl ao campo de Celebrant, e depois as trompas de Thelden nos campos de Pelennor. Tudo isso proporcionou o retorno do rei. Música Então é isso, pessoal. Hoje deu para conhecermos mais um personagem importante, mas que tem poucas menções dele nos inscritos. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Então, quem esqueceu de curtir, deixa o gostei aqui embaixo. Quem esqueceu de se inscrever, se inscreve. Toca no sininho e não perca mais nada. Curtam nosso fanpage no Facebook, sigam nosso Twitter, Instagram e também visitem o nosso blog. Conheçam também o meu outro canal, o Guardião Católico, onde eu falo sobre Tolkien e a Igreja Católica. Ajude o TT a crescer divulgando os nossos vídeos e mostrando para os amigos. É sempre um prazer falar de Tolkien com vocês. Então, até o próximo vídeo e um abraço! Música Música